Rosane, indica com mais um par de links interessantes, úteis, divertidos para você colocar entre os seus favoritos. Não esqueça de montar sempre uma pastinha, você visita o site, gostou, você já coloca lá nos seus favoritos para não perder, senão você visita e perde o link. Sabe quando você precisa colar um caractere especial, assim, o R registrado, um símbolo de dinheiro, qualquer símbolo, e você não sabe onde está, você não sabe como chegar no mapa de caracteres, você está com preguiça de ir lá no inserir símbolo, procurar? Você pode fazer isso online, porque tem um site que já tem todos os caracteres, você simplesmente sombreia e dá um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou mostrar aqui os caracteres para você ver. Então, sabe esses símbolos todos aqui que você acaba usando? De vez em quando você precisa de um, não sabe onde ele fica. Então, basta você entrar nesse site, eu já encurtei para você, bit.ly, B-I-T, ponto L-Y, barra, cola símbolo. Só lembrar, cola símbolo, você precisa colar um símbolo? Vai lá no bit.ly, barra, cola símbolo, e você já dá um Ctrl C, Ctrl V, e já cola o seu símbolo. Então, é um jeito fácil de você, ah, precisei de um negócio, onde é que está, onde é que está, onde é que está no teclado, não acha? Vai lá, bit.ly, B-I-T, ponto L-Y, barra, cola símbolo, encurtadinho para você. E a segunda sugestão é muito além do Google. Claro que o Google é excelente, mas tem outros sites de busca, às vezes, muito bonitos, que visualmente são mais fáceis de navegar. É o caso desse site chamado Sputer, Sputter, então você já vê o endereço aqui na sua tela, sputtr, sputter.com, você vai ver que é muito bonito, você cola lá uma pesquisa qualquer, sei lá, você põe Japão, Fukushima, usina. Você vai ver que tem várias barras de navegação que você pode ir puxando para o lado e você vê imagens, vê resultados de notícias, é muito bonito, vale a pena você experimentar. Então, mais um para aqui, um link de busca novo, diferente e um lugar para você colar símbolos de maneira fácil. São as indicações do Rosana Indica de hoje.